E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Que É Estranho. Você sabia que o fim do mundo tem hora marcada? Sim, pode parecer que não, mas tem hora marcada. O relógio do juízo final é o relógio que, de acordo com a ciência, marca a hora para o apocalipse. Quando chegar a meia-noite, vai acabar tudo. Será o fim da humanidade. Atualmente, o relógio está marcando 90 segundos para a meia-noite. Como assim, hein? É o que você vai ver hoje. Qual é a origem do relógio? O relógio foi criado por especialistas que trabalhavam com tecnologia nuclear e também ciência climática. Esses cientistas criaram o projeto em 1945. E também, esses cientistas foram quem trabalharam no projeto Manhattan. Para quem não sabe, o projeto Manhattan foi o projeto que projetou as bombas nucleares de Hiroshima e também a Nagasaki. Como funciona o relógio? O relógio tem duração de um dia, ou seja, 24 horas. É claro que não é 24 horas normais, certo? Bem, quando chegar a meia-noite do relógio, do juízo final, aí sim é o fim de tudo. Agora, o dia, o mês e o ano vai depender da humanidade. Se a humanidade for bem comportada, o relógio vai retroceder. Mas, do jeito que ela está indo, o relógio vai chegar mais próximo da meia-noite. Os cientistas responsáveis pelo relógio se reúnem durante duas vezes ao ano e estudam como está o planeta Terra. Assim, eles discutem se realmente vão retroceder o horário ou então adiantar para a meia-noite. Porém, eles estão estudando muito e estão percebendo que a humanidade não está indo bem. O mundo tem piorado, principalmente em relação a crises climáticas. Por exemplo, no Brasil foi descoberto o primeiro clima desértico. Isso é de se impressionar, pessoal. E se o ser humano não se comportar, é o fim de tudo, ó. Pelo visto, Goku Black tinha razão. Em 2023, o relógio foi ajustado para 90 segundos até a meia-noite. Ou seja, falta um minuto e meio para o fim do mundo chegar. E em 2024, continuou faltando 90 segundos. Mas tudo depende da humanidade. Se a humanidade melhorar, o relógio vai retroceder. Se piorar, vai chegar mais perto da meia-noite. Bem, o que você pode fazer é a sua parte. Recicle, cuide do meio ambiente, polua menos, ajuda as pessoas. Assim você vai tornar o mundo melhor. Faça apenas a sua parte. E também, se inscreva no meu canal. Dê o like e compartilhe. Vamos avisar para todo mundo se orientar, né pessoal? Bem, esse é o fim do vídeo. Fique com Deus e até mais.